Música Hoje o Jornal Terras de Gaia tem a honra de entrevistar Luís Fernandes. É professor universitário, psicólogo, escritor e agora massagista. Nesta entrevista, frente a frente, vamos conhecer a sua história de vida, o seu percurso profissional, mas também vamos falar de assuntos sérios. Boa tarde Luís. Olá, boa tarde. Sente-se bem? Sim, já já. Está preparado então para a nossa entrevista? Não. Está nervoso? Não. Ah! Então, para começar, e esta é a minha primeira pergunta, quem é o Luís Fernandes? É a pessoa que está sofrendo, que é um cidadão de Gaia desde sempre. Eu vivi as quase seis décadas que levo de vida, sempre aqui, à exceção de curtos entregos, também por motivos profissionais, mas sendo de Gaia, eu sou do Porto, quando estou fora, quando estou na Rolanda, onde é que é, estou do Porto, é tudo a melhor coisa, para mim, é já a primeira pergunta. Mas gostam mais do Porto ou do Gaia? Não, é tudo, lá está, é tudo, há um grande conjunto urbano dividido por um rio, não é? Exatamente. Eu estou do lado sul do rio, mas para mim é o mesmo conjunto urbano. Exatamente. Consegue-me dizer três momentos mais marcantes da sua vida e ordená-los pela sua importância? Pois sim, é um exercício muito arbitrário, até porque aqueles que eu acho que são hoje mais importantes, na altura, posso não ter percebido que eram, por exemplo, o 25 da lua. Eu tinha 13 anos, foi seguramente o momento mais importante da minha vida, mas eu na altura não sabia, percebi de que era. O momento mais importante, são três, não é? Sim, sim. Esse, o nascimento dos meus filhos e o ex-de-manhã. O ex-de-manhã? Porque acordei vivo. Muito bem. Tem medo de morrer? Não. Mas não quer morrer, para já, mas não tenho medo de morrer. É uma coisa que acontece a toda a gente. Eu tinha um amigo meu que dizia que era o princípio em que podíamos assentar a igualdade, porque morte há uma para cada um. Ninguém tem que fazer guerra a ninguém para roubar-lhe a morte. Tem a sua própria. É só uma questão de esperar. Exatamente. Toda a gente a tem. Está a garantir. O Luís sempre teve algum sonho e, se sim, conseguiu concretizá-lo? Os pequenos sonhos, sim, concretizei. Fui concretizando. Grandes sonhos, que são maiores que eu, infelizmente não vejo grandes melhoras nisso. Um grande sonho podia viver num mundo melhor do que aquele em que eu nasci. Não é melhor. Em Portugal talvez esteja, porque houve uma revolução pelo meio, mas no mundo, o mundo em si não é melhor. Portanto, os grandes sonhos que eu cultivo no meu lado político, no meu lado cidadão e político, estão todos por cumprir. Os meus pequenos sonhos, a minha vida privada, mais ou menos foram-se ajeitando. Ah, ter uma vida mais ou menos tranquila, gostar dos meus amigos, eles gostavam de mim. Ter respeito das pessoas em geral, respeitar-me, ter comidinha na mesa e bebida, que eu bebo muito, não tenho água. Sim, exato. Isto tem-se cumprido, tudo. Não tenho outro sonho. Não, o melhor sonho vai ser sempre o da noite seguinte, se não for-me pesadelo. Eu, à medida que avanço na vida, percebo que o melhor é viver o aqui e agora, o dia de hoje. O dia de hoje. O que é mais tente? É, o resto não é sonhos, há os tais grandes sonhos que eu já lido e que devemos lutar por eles, mas, o resto não. É um homem cheio de profissões, psicólogo, escritor, professor universitário e agora, massagista. Sim, mas só uma delas é que é a profissão, as outras são a ocupação. A profissão é, eu sou professor, realmente, a minha profissão são as aulas, é a formação de jovens, futuros psicólogos e formações de outros públicos, quando vou trabalhar com, sei lá, com associações comunitárias, com centros de atendimento a toxicodependentes, com uma série de problemáticas às quais me dedico e também o trabalho de investigação, que faz parte das atribuições da vida académica. Essa é a minha profissão. As outras são ocupações, ocupo-me de escrever na vertente literária, quando a escrita me visita, porque eu não me mando à procuradora, às vezes ela visita-me e apetece-me escrever. É preciso também ter tempo para isso, porque quando estou pressionado pela urgência das tarefas, a profissão, seguramente a escrita não me vai visitar, portanto, ela implica algum ósseo, algum tempo livre, e a inspiração, durante os dias da profissão, andamos mais na transpiração e, portanto, não há muito tempo para a inspiração. Portanto, escrevo quando calha e, já quanto à massagem, foi um tempo livre, um hobby, que eu descobri mais tardiamente, quando fiz 50 anos e que me apeteceu distrair-me da minha atividade principal e resolvi cultivar um hobby que é, de facto, o trabalho corporal, através da massagem. O motivo foi a cegueira? Não. Não foi? Já me têm perguntado isso mais vezes. Não. O motivo foi o gosto das técnicas corporais. Eu fiz desporto muitos anos, embora sempre num nível amador, e percebi bem a importância do corpo, percebi também que as lesões contraídas no treino podem ter grandes benefícios através de técnicas de massagem, não tem que se partir imediatamente para intervenções medicamentosas, farmacológicas, também pode ser necessárias, mas não tem que ser por aí. E, portanto, eu sabia que um dia, quando tivesse algum tempo, queria aprender mais a sério técnicas de trabalho corporal e foi isso que fiz, por volta dos 50 anos. E como depois achei, fui fazer um curso, portanto, de massagem terapêutica, e depois como achei muito interessante, resolvi praticá-la enquanto ocupação de tempos livres, mas uma ocupação de tempos livres que também pode resultar em benefício do outro, daquele que quer fazer esse trabalho comigo, aquele ou aquela que quer fazer esse trabalho comigo, aquilo que eu gosto de chamar de trabalho de marquês, trabalho corporal, trabalho de marquês, em que a massagem é uma técnica periologiática. É uma área completamente diferente da que está habituada. Sim, eu realmente acho que sou uma pessoa que gosto de variar, gosto de falar polivalência, não tenho muito jeito para me esgotar, só uma coisa. Então é a favor da medicina alternativa? Falei? É a favor da medicina alternativa? A acupuntura, a osteopatia? Ah, não falei, mas posso falar. É a favor, então? Ah, se sou a favor, eu percebi que falou. Com certeza que sim, quer dizer, isto é, seria muita arrogância, que infelizmente vejo bastante espalhada, achar que a medicina ocidental é a única técnica de cuidado da saúde. Enfim, acho que as nossas profissões canónicas da medicina, da informagem, ligadas às ciências da saúde, têm muitas vezes a pretensão de que são a ciência, da cura, da terapêutica, do tratamento, como que se os outros conhecimentos sobre a saúde fossem coisas de modos. Muitas vezes até desqualificadas como, ah, são orientalismos, são espiritualismos, são, são, enfim, e para ver sempre aquela coisa, não, estão validadas cientificamente, como que se 2 mil anos, ou 4 mil, da acupuntura, por exemplo, não chegassem para validar. E podiam-se alinhar nas aliações das duas medicinas? Claro, e já vai acontecendo. A osteopatia? Por exemplo, se, por exemplo, mesmo a acupuntura, ou nas ciências biomédicas, no ICOS, da Universidade de Porto, existe um mestrado em acupuntura e em medicinas alternativas, portanto, e hoje começa a, começam a haver sinais de abertura da medicina convencional, a que eu vou chamar de biomedicina, porque baseada na biologia, começa a haver sinais de abertura relativamente a, embora muito tênis, e até acho eu, que fazendo correr alguns riscos aos médicos que querem promover essas medicinas não alternativas, não validadas pela ciência, falam de descobrir alguns riscos junto aos colegas, pode ser um fator de desconfiança. É verdade. Durante o período da sua vida, você estudou o mundo das drogas em contexto urbano. Porquê? Porquê é que se decidiu estudar isso? Porque trabalhava num departamento, num centro de investigação da Faculdade de Psicologia do Porto, chamado Centro de Ciências de Computamentos Viante, em que o objeto de droga era central. Também estávamos na segunda metade, quando eu comecei estes trabalhos, foi na segunda metade dos anos 80, e depois ao longo dos anos 90, e já neste milênio também, mas nos anos 80 e 90, o tema de drogas era um tema muito central na sociedade portuguesa, que gerava muita preocupação, que fazia manchetes na comunicação social, abria telejuronário. Como era tabu nessa altura? Até pelo contrário, quer dizer, falava-se muitíssimo, portanto, o tabu é aquilo de que não se pode falar, não é? Agora, falava-se era, se calhar, de modo conceituoso, isso sim, e portanto, eu faço parte de uma época, que é essa que estou a descrever, em que os especialistas que começaram a trabalhar no fenómeno de droga, que era novo em Portugal, vindos da medicina, da psiquiatria, da psicologia, do serviço social, da informagem, e depois, um pouco mais tarde, também, a nível das ações socioculturais, por exemplo, em que estes especialistas tiveram que fazer um caminho que consistiu, em primeiro lugar, em construir um conhecimento do fenómeno que só conhecíamos dos livros e de lá de fora, e dos outros países. Construir um conhecimento da nossa realidade portuguesa, lisboeta, portuense, primeiro, nas grandes cidades, e depois, por aí fora, em cidades mais pequenas, e depois, em segundo lugar, através da comunicação social, abrir as mentalidades no que toca ao fenómeno de droga, porque, de facto, havia muito preconceito, muita desigualdade, muita ignorância, muita ignorância. Ainda o exato. Ainda o exato, mas, se comparada com essa altura, não tem nada a ver, já. Agora, a ignorância há, relativamente ao fenómeno de droga, como há relativamente a tudo. A ignorância, inclusivamente, tem agravado nos últimos anos, por um conjunto de fatores, que, se quiserem, depois podemos falar, mas... Mas não vamos falar sobre isso. Há muita coisa para conversar. Hoje não há mais sabedoria do que havia há 30 anos. Ou, pronto, existe, mas as pessoas vão-lhe a buscar. Já o conheço um pouco melhor, agora vamos à sua vida profissional. João, habitualmente, seu procedólogo. Porquê este nome? Eu tinha para aí 20 anos, 18, 20 anos. É uma coisa que se perde muito tempo. Eu acho que foi uma brincadeira. Unicamente para ocultar-me um nome verdadeiro. Até para a família me descrever, porque eu escrevia aquelas coisas. Portanto, foi um nome de qualquer outro. Não queria que a sua família descubra isso? Não, não queria. Porque... Tinha uma mãe, professora primária, que se esforçou tanto por me pôr a ler camões. E essa é de queiroz e tal. E depois vi ao filho a escrever poemas com palavrões pelo meio. E a pensar, o que é que eu fiz de errado na educação deste rapaz. Não lhe queria dar esse desgosto. Portanto, pus um procedólogo. Que não sei já porque é que lhe chamei assim. E depois foi ficado. Foi ficado e colou-se a mim. Colou-se. E hoje é um bocado de mim. Aliás, devo dizer, não é um procedólogo. É um metrano. Um metrano. O João, habitualmente, é uma pessoa, é uma figura, um personagem. Que não sou eu. Só sou eu que estou a ser João. Agora não estou, por exemplo. O seu procurso é desobediente aos géneros literários? Viu isso na badana do livro. Ah, mas é. É, bem, sério. É, porque eu gosto é de escrever. Não me importa muito. Por exemplo, já fiz um diário sobre a minha família. Que andei a escrever ao longo de oito anos. E não o fiz para ser um livro. Depois vem a ser. Depois vem a ser, também. Mas não vai haver isso. Escrevia o dia a dia. Ia para o computador, escrevia alguma coisa. Escrevi diário, como escrevi crónica de imprensa. Como escrevi caderno de viagem. Quando fui para sítios que achei que mereciam que eu os deixasse registrados para a minha escrita. Até escrevi para não me esquecer daqui. Como escrevi conto e escrevo. Mas acho que no mundo literário, muita gente pensa que o João, habitualmente, é só pede. E não. É a vertente mais conhecida, à pena. Desde sempre que estou a descrever? Desde que me conheço. E atribuo muito à minha mãe. A minha mãe era uma professora primária que os colegas conheciam por pôr os alunos dela a redigir bem. E às vezes até lhes diziam, esses colegas diziam, temos que mandar lá um aluno qualquer, porque nunca mais o ponho a redigir, vou mandar para a tua sala e tal. Portanto, eu tive uma escola fantástica do que é escrever através da minha mãe e uma escola fantástica do que é ler através do meu pai, que era um leitor da boa literatura portuguesa. O meu pai era uma pessoa sem estudos superiores, era um funcionário médio da função pública, mas que tinha um enorme gosto pela leitura, tinha um busto do Camilo Castelo Branco na cómoda do quarto dele, busto desse que eu herdei e que agora está no meu escritório. Muito bem. Portanto, eu fui habituado aos livros e percebi cedo que eles eram um grande mundo. O seu refúgio? Eu não gosto de dizer que eram refúgio, porque eu não estava a fugir de nada. Era um mundo. Quando a sua mãe descobriu, para o João habitualmente? Nunca me descobriu. Nunca? Não. Não ficou triste? Se ficou, nunca me disse. A minha mãe era uma transmontana, habituada à dureza daquelas paisagens, era uma pessoa que não exprimia muito as emoções. Os transmontanos, os beirões, só exprimiam as emoções quando a coisa já é de extremo e a emoção aí sai toda de uma vez. Fora disso, são pessoas contidas, reservadas e tal. A minha mãe era assim, portanto, nunca fez grandes comentários. E ainda bem, nós não escrevemos para a família, nem precisamos que a família nos diga que escrevemos bem. Isso a mim não me diz nada. O que eu preciso é de chegar ao público. O que a minha família pensa sobre o que eu escrevo... Não é importante para si. Aliás, nem se quer ler, tampouco. Portanto, para eles é que não é importante, pelos místicos. Não é o que eu escrevo. Ainda agora, a propósito do meu último livro, há uma vez apareço aí na comunicação social a falar e tal. A minha mulher ainda assiste. Os meus filhos, não é? Se estiverem na sala, olham. Oh, estás outra vez ali e tal e sei. Mas compreende-se. Como fazer o que estão a fazer. Eu compreendo, eu até prefiro. É? Por que era? Porque, se não, a família é um constrange-nos. Quer dizer, se eu estiver preocupado com o que a família pensa de mim, não escrevo certas coisas. Funciona como uma censura. O escritor tem que escrever, em primeiro lugar, a pensar que está a ser fiel à escrita. Isto é, escrevo porque a escrita chega e eu registro. Essa é a primeira fidelidade. E depois, num segundo momento, quando revê o texto, pode pensar no público. Mas o público não é a minha família. O público são pessoas que eu não conheço. Que vão à livraria e compram o livro. E que eu nunca sei para quem é. Nem sequer sei como é que se apropriaram do livro. O livro é muitas coisas. Depende de quem o lê. O livro, em abstrato, não existe. Existe aquela coisa, que é aquele livro, que depois se multiplica por milhares. Consolve quem lê. E cada pessoa vê-lhe uma coisa. Mas há muitas pessoas que se identificam por causa da escrita. Eu feliz-me. Ainda bem, não é? Mas se ninguém se identificasse, eu continuava a escrever porque eu escrevo porque me apetece. É livre, não é? Não é para ganhar dinheiro. Há quem escreve para ganhar dinheiro. Você não passa por isso. Eu não escrevei para ganhar dinheiro porque não sei como é que se faz. Senão também fazia. Está bem. Um dia, tudo isto será meu. Pode-me falar deste livro. É a antologia do meu trabalho poético. O primeiro texto que publiquei foi em 1984. Tinha eu 23 anos de idade. Publiquei numa revista literária que na altura tinha alguma circulação no Porto, que se chamava Pé de Cairo, no Porto. Sim, sim. E publiquei o meu primeiro texto e daí para cá fui fazendo coisas, fui publicado em revistas, mas sobretudo nos meus 4 livros. E depois, em 2019, tive um convite para organizar uma antologia da minha poesia. O convite chegou-me do Walter Ogumei, que dirige uma coleção de poesia na parte do editor. E eu encomendei, entre aspas, o trabalho de antologiar a um grande amigo e um dizerro de poesia, que é o Isaac Freire, porque ele conhece muito bem o que eu escrevo. E ele saberia muito melhor fazer o trabalho de seleção dos meus poemas, que eu não me sentia capaz de estar a dizer, fica este e aquele sai e aquele não é bom. Eu não tenho essa distância sobre o que escrevo. E, portanto, pedi ao Isaac e ele fez esse trabalho de um modo cujo resultado final me agradou muitíssimo. Eu acho que está uma boa antologia para ser modesta. Podemos afirmar que o Luís é um dos maiores poetas contemporâneos? Não, sim. Não. Mas também essa frase nunca poderia vir de mim. Quer dizer, isto é, eu não tenho que me classificar. Agora, conheço relativamente bem o panorama poético português. É bem. E depois pretendíamos dividi-lo nos que já morreram, fisicamente, e nos que ainda estão vivos. E, enfim, comparado com alguns dos que já morreram, o meu tomado também é muito pequenino. Se pensar em Iberto Weller, ou o Jean de Andrade, ou em Mário Cesarini, ou em, pá, sei lá, o meu Natália Correia, tanta gente. Esses, sim, são poetas que moldam a história da ditadura em Portugal e tal. A nossa geração aqui ainda está viva e, enfim, e uns estão com, sei lá, posso pensar em gente que está a chegar aos 80, como o Gastão Cruz, ou como a Inês Lourenço. Bom, ou já nos 80, a Maria Teresa Horta, talvez a mulher poeta portuguesa viva, talvez, enfim, isto é sempre discutível. Mas depois ir para aí abaixo, para a casa dos 60, dos 50, e gente agora com 30 a escrever, muito bom, sobretudo mulheres. Há uma nova geração de escritoras, de gente de muito talento. E é demasiado, é demasiado em cima para perceber o que é que vai ficar ali no lugar. Outro livro, as lentas lições do corpo. É descoberta do corpo e a relação com o ambiente, certo? Existe mesmo essa relação? Ora, bom, aí está. Vou voltar a uma questão que me fez logo no início, acerca da massagem. Bom, a massagem, à medida que fui realizando, percebi que ela trazia à psicologia também. Eu fiz aquilo para me distrair da minha atividade de psicólogo. E, afinal, dou-me conta que as pessoas, quando estão numa sessão de massagem, também está ali o lado psicológico. Pois é. Consegue sentir isso? As pessoas não estão caladas, em geral. Na massagem? Sim, em geral, falam. É, um bocado como no barbeiro. Também quando vou ao barbeiro, ele está a cortar o cabelo. E tal, como é que vai ser o porto e tal? Vai, 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 vale, vale a defesa da esquerda, é que anda fracote e tal. No barbeiro fala-se futebol, não é? Sim. Se só estiverem homens, mulheres, não sei. Ora, que na marquesa fala-se também. Há quem não fala, as pessoas são muito diferentes. Há quem vai para uma sessão porque quer mesmo usufruir a sensação de toque, de se sentir-se bem, de relaxar e numa sessão de uma hora e não falou dois minutos ou dois. Há gente que é ao contrário, fala, 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 conta a vida toda e conta aos problemas e, portanto, este é um aspecto. Mas não é, portanto, para aqui que eu quero sublinhar a questão da ligação mente-corpo. A ligação aparece mais pelo facto de, à medida que eu fui lendo sobre psicologia corporal, porque esse domínio existe, embora muito pouco, enfim, pouco, as universidades nem se falam nisso, nos cursos de psicologia, está muito marginalizado, é um conhecimento marginal, não é? Mas na psicologia corporal sabe-se um monte, uma grande quantidade de coisas sobre como é que os aspectos psicológicos se fixam no corpo. Eu dou um exemplo. Por exemplo, por exemplo. Eu dou um exemplo. Se nós tivermos um problema que nos anda a consumir, uma forma de ele deixar-nos consumir é, por exemplo, nós conseguirmos suprimir da nossa consciência os aspectos do problema que nos angustiam mais. E, portanto, de algum modo, é uma técnica de neutralização da angústia. Enfim, Freud já descreveu isto há muitos anos e disse, bom, fazemos um recalcamento desses conteúdos e enviamos-lhes para o inconsciente. Eles, se se tornarem inconscientes, eu não dou conta que eles me estão a incomodar, embora eles possam-me começar de outra maneira, claro. Por exemplo, saindo nos sonhos sob a forma de pesadelo, saindo sob formas de alteração do meu comportamento, que eu não sei explicar, mas que isto que podem estar a vida aí, por exemplo, de repente torno-me irritadiço, ou torno-me irado, ou torno-me uma pessoa, ou, claro, o que isso acerde num determinado traço psicológico que até aí as pessoas não me reconheciam, isto pode estar a vida, da forma como o nosso inconsciente determina a nossa vida psíquica, ok? No fundo, as emoções. No fundo, as emoções. Sim, já lá vou. Não é exatamente o que eu quero. Embora também passe por aí. Agora, isto no tempo de Freud, ele já descreveu este mecanismo. Posteriormente, e através até de um discípulo dele, que é um austríaco também, o William Moraes, ele descreveu o modo como a repressão da angústia, em vez de ir para o inconsciente, vou-lhe chamar da cabeça, que está cá dentro, vai para o inconsciente corporal, isto é, ele desce para o corpo, pelas vias do sistema nervoso vegetativo e fixa-se nos músculos ou nos órgãos, nos músculos fica-se, fixa-se sob a forma de tensão crónica, nos órgãos fixa-se sob a forma, normalmente, de mal-estar ou menos de dores, por exemplo, se for nos intestinos, pode provocar cólicos, se for no estômago, provoca a peça de estômago, toda a gente já sente o dores sob o externo, no peito, que chegam a atribuir a dor de coração e vão ao cardiologista e fazem exames e depois não tem nada, por exemplo, por exemplo, uma pessoa que reprime permanentemente a expressão das emoções, aqui sim voa as emoções, porque elas não são permitidas, porque não lhe é permitido dizer o que sente, ela forma tensões em verdade, porque, porque a voz, em primeiro lugar tem que reprimir a voz, e isso faz-se engolindo o ar, faz-se reprimindo aqui nesta zona, e às vezes a própria voz fica metida dentro, a pessoa fica com uma voz bassa, não há luz na voz, isto tem raiz psicológica, pronto, e nós na massagem vamos descobrindo essas coisas, vamos descobrindo porque é que certas pessoas estão tensas aqui ou ali, vamos descobrindo uma série de coisas na ligação da corporalidade delas aos aspectos psicológicos, vamos descobrindo, se formos lendo a respeito, e aí chega lá só assim, só que eu à medida que fui percebendo que havia ali envolvimento psicológico, fui procurando literatura e fui começando a estudar, digamos, um trabalho um bocado de autodidatismo, e depois fui encontrando alguns colegas também interessados por ter, e fui aprofundado com eles, e o meu livro, que sai agora, que foi publicado em Janeiro, é um livro em que eu, no fundo, reúno as anotações que fui fazendo, do que observei na Marquesa, das ligações entre o corpo e o medo, do que observei na Marquesa, e por isso o primeiro capítulo do livro chama-se mesmo As Lições da Marquesa, e é um livro que começou por ser meramente um registro de notas, porque eu via refletindo o propósito de decisões que tinham acontecido na Marquesa, e depois, à medida que as notas começaram a ganhar sentido, digamos, eu fui atrás da literatura científica que me ajudasse a enquadrar aquelas notas e a interpretá-las, e portanto, o livro é um jogo entre o conhecimento científico da psicologia corporal e da psicopatologia corporal, que é verdade, e as minhas próprias notas, as minhas observações. Antigamente, não se falava deste conceito de saúde mental, ninguém falava sobre isto, hoje em dia, já está a uma importância à saúde do homem, à saúde mental do homem. E da mulher. E da mulher. De ano para ano, há um aumento destas doenças mentais. Há alguma explicação para isto? Há, claro. E eu não sei se é um aumento das doenças mentais. Há um aumento do número de diagnósticos. Sim. Portanto, isto é, como agora que as vacinas, se testar mais gente, descobre que há mais pessoas infectadas. É exatamente a mesma coisa. Portanto, o que há hoje é mais profissionais formados na saúde mental, e não me prefiro apenas a médicos ou psiquiatras, prefiro-me a enfermeiros de saúde mental, prefiro-me a termos a noção de que há outros terapeutas cujo trabalho também toca à questão da saúde mental, como terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais. O terapeuta da fala recebe uma criança que tem um problema de fala e depois muitas vezes vai saber e percebe-se que há ali uma implicação da família e que se calhar a criança está com determinado risco psicológico naquela família, que já não tem nada a ver com a fala, e descobre-me isto muito quanto a fala. Por isso, idealmente, ele trabalha em equipa multidisciplinar, da obra de psicólogo também. Portanto, há hoje uma preparação de um conjunto de profissionais que não havia há 30 anos. Aliás, há 30 anos, alguns estes cursos nem sequer existiam. Nem sequer existiam. Portanto, isto fez com que hoje tenhamos uma rede muito mais fina de triagem dos problemas mentais. Simultaneamente, isto chegou mais à comunicação social e eu acho que hoje não há nenhum órgão de comunicação que não leve lá especialistas de saúde a falar, de saúde mental. E, portanto, as pessoas, em geral, estão muito mais alentadas, o que também significa que recobrem mais. Nós vemos hoje gente com 20, 25, 30 anos a ir aos psicólogos. Muita gente. Se fosse há uma geração atrás de mim, porque diziam, oh, psicólogos, eu não estou todo. É verdade. Portanto, isto hoje ganhou uma normalidade e ainda bem. Muita gente tem esta questão presente, que é, há alguma relação entre o consumo de drogas e as doenças mentais? Há alguma ligação? Puxa, essa pergunta, dava para um seminário, seis meses. Estamos a entrar nas partes mais profundas. Não, porque é a área que eu sei muito. Nós, à medida que se se meter na área em que a pessoa sabe mais, ela tem tendência a achar que tem mais coisas para dizer sobre o que é. E há muita falta dessa informação, percebe? Há pessoas que não sabem nada sobre isto. Então, vou-te dizer duas coisas a esse respeito. Em primeiro lugar, o facto de um indivíduo ser dependente de uma droga não impede que possa ter outra doença mental. Uma doença mental, não é outra doença mental, é uma doença mental qualquer que fica associada também à questão das doenças. Pode agravar por via das drogas ou, pelo contrário, até pode diminuir e ficar mascarado. Por exemplo, a esquizofrenia pode ser menos expressiva, os sintomas serem menos evidentes, se o indivíduo estiver permanentemente em estado de heroína, com uma psicoatividade moldada pela heroína. Já com outras doenças mentais acontece exatamente ao contrário. A doença mental torna-se mais expressiva ou mesmo estava pré-clínica ou estava silenciada e, fruto dos consumos de drogas, ela pode desportar. Este é um aspecto. Outro aspecto é que algumas dependências acontecem porque o indivíduo tem algum tipo de perturbação do foro mental, de desequilíbrio mental. Mas eu disse algumas adicções, porque a maioria delas não tem relação nenhuma com o consumo mental. Acontece por causa de estilos de vida, de imitação, de pressão de grupo, de uma série de variáveis ligadas ao que é ser hoje jovem e que não tem necessariamente a ver com o consumo mental. Mas pode ter. Portanto, há as duas vias. É a favor da mobilização das drogas das? Eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas. Todas? Sim. Todas. Mas não estou a dizer nada de novo. Portugal descriminalizou o consumo de todas as drogas em 2001. Portanto, mesmo que não fosse a favor, tinha a lei contra mim. Portugal descriminalizou. Consumo de todas. O consumo. O consumo. O consumo de todas as drogas. É. E, portanto, isto foi lá em 2001. Não perde lei de 21 de junho. É um dia muito bonito. É o dia do verão. Começou ali um verão. Um verão psicotrópico. Como é que eu não havia de ser a favor se eu faço parte da geração de especialistas do fenómeno que lutou por isso? E quando começámos a fazê-lo, no início dos anos 90, éramos muito poucos e éramos criticados e, portanto, até expusemos, de algum modo, a nossa credibilidade pública ao dizer que sou a favor da descriminalização liberal. Dizer isto no início dos anos 90, era apontado, não é? Meu Deus, claro. Eu faço parte da junta inicial, que eu disse e que eu escreveu uma regulação social e portanto, portanto, para nós, o descriminalizar em 2001 foi o culminar de uma caminhada em que a nossa tese ganhou. Esta é outra questão que muita gente faz, que é, porquê que o tabaco e o álcool também mata e vicia e não é proibido? Ou como as drogas? Pois é. Não é? É igual, mas porquê que podemos consumir isso e as drogas não? Uma das drogas leves. Mais do que haver drogas leves e pesadas, há consumos leves e consumos pesados. Porque se fizer um consumo pesado de uma droga leve, acontecem-lhe coisinhas mais. E se fizer um consumo leve de uma droga pesada, provavelmente não calhar acontece nada e até pode conviver com ela. Na Holanda, portanto, provavelmente pode consumir neste quadro da regulação. Em Portugal, também pode. Qual é a diferença? É que nós não temos coffee shops para ver. Portanto, a aquisição das drogas é ilegal. E esta é uma contradição do nosso modelo, porque ele descriminalizou o consumo, mas o consumidor pode perguntar, muito bem, não acontece nada por consumir. Mas se ele for comprar e for apanhado, estou em coberta em crime de tráfego. É verdade, isto é um paradoxo da nossa lei, que ainda não foi resolvido. E resolve-se quando se passar a, quando se descriminalizar o mercado de vida. Exatamente como o tal do álcool ou o tabaco. Exatamente. Portanto, agora, respondendo à sua pergunta, porque é que nós descriminalizou o álcool do tabaco, porque tem a ver com toda a... Questões económicas. Hã? Questões económicas. Sim, mas há uma mais importante que essa. Porquê? Porque por questões económicas, as outras drogas também podem ter uma interesse económica Exatamente. Então, porquê não? É, é uma questão histórica. É uma questão histórica. Então, o que é que Cristo bebeu na última ceia com os amores? O que é? Se lhe for o índio de copo, quer dizer? Ok. Se fomos por aí, assim. Tinha lá uma taça que encheu de vinho e disse, tomei todos e comei. Não, e bebei também. Pronto, não é isto que eu estou a dizer. O álcool está inscrito milenarmente na cultura ocidental. O Império Urbano era produtor de vinho. Na Grécia Antiga, que é a matriz da nossa civilização ocidental, o vinho era cultivado. Ou seja, a religião é culpada, basicamente. Fazer anos a religião, até estou a falar das civilizações grega e romana, mesmo sem ser no aspecto religioso. As pessoas consumiam no dia-a-dia. Não tem. Não tem. Portanto, porquê? Porque a cepa, a cepa que dá às uvas das quais se faz o vinho, é uma planta mediterrânica militar. E depois a religião, de facto, a religião cristã, apropriou o vinho para cerimoniais ritualísticos, no qual ele simboliza o sangue de Cristo. E, portanto, isto veio a reforçar ainda mais, se for para a América do Sul, para as civilizações andinas, a folha de cóca era usada para rituais religiosos. E, portanto, não tinha problema nenhum ser cenifada ou usar-se folha de cóca. Diga-se de passagem que a cóca cenifada não acontece nada porque não é psicoativa. É a mesma coisa que se for comer uvas também não consegue ficar bem, não é? É a mesma coisa. Nós temos a ideia de, ah, e a folha de cóca? A folha de cóca não é psicoativa. Ela só é psicoativa, se for alto de um processo de tratamento, à semelhança do que acontece com a uva, não é? Qual é a sua teoria para isto tudo, para esta vida, para este universo? Acredita na vida após a morte? Se me retirar do meu papel de académico, de alguém que está lá na ciência, se me retirar daí, acredito, sim. Porque a ciência disse que não sabe nada, portanto, não é para aqui chamar. Muito bem. A ciência disse que não sabe nada e, por isso, também não deve falar sobre isto. Porque quando fala é arrogante. Muito bem. Quando diz, ah, não há nada, mas como é que sabe? Ah, porque a ciência nunca conseguiu experimentar o além, pôr o além no laboratório. Um bocadinho, uma amostra de além. Pôr, não se consegue. Portanto, a ciência me está a dizer sobre isto. Esta outra pergunta é que é o futuro de todos nós. Quando esta pandemia terminar, e espero que seja breve, acha que isto nos vai tornar pessoas melhores? Acho que vou. Acho que vou. Pode dizer sem medo. Não, quer dizer, não é a primeira pandemia que vivemos, quer dizer, nas nossas vidas, sim. Nas nossas vidas, sim. Mas, pôr, a pandemia que aconteceu há cem anos, foi mais a pneumónica, que matou muitíssimo, imagino. Ao que parece, não deixou nenhum. A pneumonia, a pandemia dos anos 50, também não. Porquê que esta havia de dançar? Olha, repare, a pneumónica, a gripe espanhola, que foi em 1918, depois teve um segundo surto, se passasse um ano, estávamos em 18, não é? Passados 20 anos assistimos a um dos piores capítulos da história da humanidade, porque foi a Segunda Guerra Mundial. Sim. Não, quer dizer, esta pandemia, quando o vírus se tornasse, para acreditarmos cientistas, quando este vírus se tornasse comum, isto é, uma coisa um bocado do género da gripe, do género da constipação, vai-nos passar de susto e nós vamos continuar o mesmo macaco todo que éramos antes. Então, o quê? Faço-lhe uma pergunta, tem sempre duas opções. Eu levo, escolho uma e justifica. Olha que é difícil. Está bem? Escolheria ler a mente das pessoas ou ser eterno? Leer a mente das pessoas. Porquê? Porque ser eterno não é uma grande disciplina. Deve ser. Já não quero nunca mais poder largar esta coisa. Aliás, há uma série de reflexões acerca do que é isto de ser eterno. E, olha, morreu em Fevereiro um dos escritores que eu mais admiro, que é o Ferlinghetti da Geração Bittner e que dizia... Por cá, senhora Maria, desculpe. Era o Luís de Booth, que dizia que ser imortal deve ser uma coisa insuportável. O que é seu futuro? Preferia conhecer o futuro ou mudar o passado? Mudar o passado sempre tem. Isso é que eu lhe pergunto. Há alguma coisa que gostava de alterar-me, de ter alterado-me no passado? Ah, isso não se fala, portanto, eu prefiro, eu preferia conhecer no futuro. O que é que gostava de conhecer? No futuro? Sim. Por um número de euros milhões, eu posso me contar isso. Optava voltar a ver bem a 100% ou ser a melhor pessoa possível? Não, ser a melhor pessoa possível. Era? Não gostava de ter a visão outra vez? A 100%, perguntou-me a 100%. Eu nunca vi 100%, mesmo quando via. Não gostava de ter a 100%? Não, quer dizer, entre isso gostava, gostava. Mas entre isso e ser a melhor pessoa, fui a ser a melhor pessoa. E porquê não me mal assim tanto, não me vê? Ok. Faço a minha vida toda. Não limita a fazer nada. Limita algumas coisas, mas muita outra gente limita-se por outros motivos. Todos nós nos limita. Exatamente. Boa resposta. Esta última não tem opções, é uma resposta aberta, está bem? Que é, se tivesse um superpoder, qual seria? Sim. Seria uma coisa semelhante à que faz Deus se existir. Que era olhar isto tudo de lá de cima e mexer os cordelinhos ou pôr isto a funcionar em condições. Havia tanta coisa para fazer. Era isso. No fundo era ser Deus. Ser Deus. Sim. E como diz um grande amigo meu, também escritor e editor, que é o Ada Silva O. Eu sou Deus, mas Deus sabe disso. Não. Eu sou Deus e Deus sabe disso. Uau. Acho que uma grande frase para acabar aqui com o meu amigo Ada Silva O. Obrigada, Luís, por esta conversa fascinante e pela sua disponibilidade. Ah, é isso. Não sou grande, aqui eu sozinho. Obrigada por nos ter recebido a sua casa também. Eu também. Foi um prazer. Esta foi a grande entrevista ao Luís Fernandes. Já sabe, o nosso compromisso é com a atualidade de Gaia. Obrigada por estar desse lado e até à próxima.